Fala rapaziada, se liga que o vídeo de hoje é importante. Didi foi colocar até roupa nova, hein Didi? Mostra aí, mostra aí. Didi tá bonitão, hein mano? Hoje nós vamos fazer um trabalho no Quindim. Mas na verdade, a gente vai fazer um trabalho não sozinhos. Vocês sabem da história do para-choque do Quindim, que eu levei um golpe num para-choque dianteiro. E daí o para-choque traseiro eu já tinha comprado. Inclusive ele tá no lugar, a gente teve que fazer até uma alteração no escapamento do carro, que ele saia na lateral. Levei no meu amigo aqui, Emerson, da Barão Escapamentos. E fizemos aqui a instalação das duas ponteiras enormes na traseira. E daí eu precisava também do para-choque traseiro pra usar como medida. Porque dessa vez, a gente vai corrigir o para-choque dianteiro. Esse carro tem um para-choque muito baixo. Desproporcional até o restante do carro. Olha como é que tá aqui caixa de ar. E olha como tá aqui para-choque. Porém, uma pessoa me procurou e falou que ia me ajudar nesse para-choque. E daí eu falei, deixa eu ver se é verdade. Vem cá, seu Andrei. Por favor, ele tá posicionando na câmera dele. Porque ele também tá criando um canal no YouTube, que é o Garage dos Lasanheiros. É isso? Esse aqui, ó. Tudo bom, Andrei? Tudo jóia, graças a Deus. Tudo em ordem. Tudo em ordem. O Andrei já era seguidor da Tonimec, já seguia a gente em alguns conteúdos. Nos procurou porque ele faz trabalhos com impressora 3D. Isso. E tá introduzindo isso? Fabricamos também impressoras 3D, além de fazer as peças, desenvolvimento de produtos especiais, caso o cliente precise. Máquinas do jeito que o cliente precisa, a gente customiza uma máquina para eles. E fazemos peças também, né? E veio com a promessa também da impressora 3D dar uma revolucionada no mercado automotivo, né? Sim. Hoje... Porque hoje a gente vai fazer, a gente vai usar até algumas ferramentas pequenas que o Andrei fez, deu de presente para a Tonimec, ela ajuda aqui no dia a dia de oficina, mas ele tá estudando a possibilidade de fazer máquinas para fazer, por exemplo, um paralama de carro na impressora 3D. Hoje nós estamos com uma máquina finalizando ela com 1,20m, 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 mas o próximo projeto eu vou desenvolver uma máquina que seja para fazer customização de peças de carros antigos. Fazer um paralama, fazer um body kit. Então vai ser uma máquina que vai ter mais ou menos 1m de largura por 2m de comprimento por 1,5m de altura, que não precisa mais que isso. Que é para fazer body kit, fazer para-choque, para toda essa parte que está introduzindo no mercado agora, como já tem várias empresas fazendo isso, certo? Mas em escala menor, faz as peças pequenas e vão montando, colando, para ficar a peça grande. A ideia é fazer uma peça... Se você quer fazer uma peça, se você quer fazer um para-choque desse aqui na 3D, vai ter uma máquina futuramente para isso. Futuramente. Então hoje a gente não vai fazer o para-choque em 3D, mas é uma promessa do Andrei e daí eu convido vocês a seguir o canal dele, Garage dos Lasanheiros, vou deixar no card aqui em cima, para ver tudo que ele vai mostrar, que ele vai acompanhar. É um canal que está começando, mas que promete mostrar bastante coisa. Basicamente é um canal de carros, de lasanhas, carros antigos, as lasanhas que amamos. Eu filmo eventos, filmo exposições, vou filmar o Gui conversando com as lasanhas dele, vou filmar outras pessoas que têm carros. Outros influencers também que conheci. Outros influencers que conheci. Legal, legal. Outras pessoas, amigos meus, que têm carros antigos, certo? Então vai ter as lasanhas que amamos. Legal. Então acompanha lá o canal, mas a minha pergunta, sabe mexer com fibra? Ou você engrupiu a gente? Não, não. Fibra eu mexo desde 1979. Ah, então faz pouco tempo. Ou já fez Puma? Já fez alguns Puma já? Puma não, fiz réplica da pós-carreira, que saiu na Quatro Rodas, em 86, na empresa chamada Remantec, na Moca. Fizemos réplica de Impelap, montei bugues, trabalhei um tempinho na Puma, aqui na Lapa, ainda muito... Tem experiência pra caramba. Então o trabalho hoje vai ser fácil? Sim, tranquilo. O que a gente vai fazer? Vou deixar até a câmera meio posicionada, e o Didi vai dar uma mão pra gente. Andrei, explica a você o que nós vamos fazer. Deixa eu colocar a câmera aqui. Peraí. Vamos lá. Aqui, o que eu vou fazer? Nós vamos seccionar o para-choque aqui, nessa linha aqui, certo? E tirar esse pedaço aqui, no mínimo esse pedaço, fazer isso aqui, rente aqui, ó. O que a gente quer fazer, pessoal? Como eu tava mostrando ali na caixa de área lateral, até por isso eu coloquei o para-choque traseiro, a gente vai tirar uma linha da lateral do carro, e ver a que altura a gente tem que tirar, pra conseguir deixar o para-choque na mesma altura da caixa de ar. E daí a gente vai tirar uma seção do para-choque. Esse para-choque, ele é de fibra, ele quando eu comprei o carro, ele já veio com esse para-choque. A gente vai tirar uma seção desse para-choque, e deixar ele mais alto. Então, para isso, a gente vai ter que fazer dois cortes, e daí fazer um trabalho com fibra. Vamos dar uma olhada. Aqui quem vai mandar no vídeo, é o Andrei. Vamos ver aqui o que ele vai orientar a gente a fazer, e eu e o Didi vamos ajudando aí. E lá, Andrei, tiramos uma linha média aí da lateral? Ah, então já mostra a tua ferramenta aí, Andrei. Ó, já mostra a tua ferramenta, porque ele desenvolveu algumas coisas para mandar para nós. Uma ferramenta que foi feita para fazer altura, medição de altura, tá? Aqui, ó. Vira ela de lado aí para enxergar aí. Aqui você pode colocar uma caneta, tem as braçadeiras para prender a caneta, um lápis, se precisar. E a utilização dela é simples, a gente chega aqui, ó. Aí, Didi, a gente ia usar o barbante, hein, Didi. Tira pela linha, vou pegar a linha aqui, ó. Não, é mais baixa, é mais baixa. Não, não, sim. Joga aí, vai para baixo. É, tem que ser embaixo da caixa, mais para baixo, Andrei. Vamos aproveitar que eu coloquei o para-choque traseiro, vamos dar uma comparada? Sim. Se o para-choque traseiro é alinhado. Só que eu vou vir para cá, ó. Olha aqui, ó. Sim, é onde a gente vai ter que... Vai ser o limite do meu para-choque. Sim, aí vai ser a altura que ele vai ter, né? Essa parte aqui, ó. Ó, pessoal. Essa parte aqui. A ferramenta, a gente tirou a medida da lateral, ó. Vai ficar daqui, ó. Vai ficar daqui. Sim. Certo? Certo. Vai ficar aqui. Só que agora eu vou conferir com o traseiro também, porque às vezes o traseiro é um pouco mais alto. É, exatamente. E eu preciso deixar o carro alinhado, que a estética dele, que eu olho à frente e à traseira, no mesmo ângulo de ataque. Principalmente quem vê no perfil, ó como é estranho esse carro, ó. O para-choque tem uma altura e a caixa de ar tem outra. Sim. Mas o para-choque traseiro é mais alto, né? É mais alto. Então a gente faz uma média, aí vai a escolha do dono. Sim. Que é no meio, entre a caixa e o traseiro. Ah, não. Eu vou te falar que a gente vai deixar a altura da caixa. Da caixa. É, porque você vê assim de perfil, a traseira do carro é um pouco mais alta. Até no vão de roda aqui, ó. Ele é um pouco mais alto. Sim, aqui, ó. Aí é mais alto. Então vamos fazer aqui, ó. Pela altura da caixa de ar. Aquela primeira que eu fiz. Isso. E vamos começar a marcar ele aí. Então vai ser aqui, ó. Então vai tirar pouca coisa do para-choque. Didi, pega uma trena lá pra nós. É, mas é que aqui na lateral é pouca coisa. Quando a gente vem aqui pra frente... Sim, não. Só aqui eu tô vendo aqui, ó. Agora vamos ver aqui, ó. Olha aqui, ó. É, ele vai tirar toda essa aba de baixo, né? Toda essa aba de baixo vai praticamente encostar aqui, ó. É, isso aí. Mas na verdade... Vou tirar esse vão. É, então. Na verdade o que eu pensava em fazer era exatamente isso. É a gente pegar essa peça e juntar aqui. Juntar aqui. Tira essa abertura aqui de baixo, ó. Eu vou seccionar ela aqui. Hum. Vamos seccionar ela aqui. Seccionar ela aqui. Certo. Certo? Aí a gente secciona ela na linha dela aqui, ó. Aproveitando essa linha aqui pra não perder essa curva. Sim. Vamos seccionar ela aqui, ó. Certo? E do outro lado no mesmo lugar. Vamos marcar com a fita crepe aqui, ó. Ou não vamos seccionar as alturas. Bora lá, então. Certo? Aí seccionar uma altura, o que a gente faz? A gente corta esse pedaço do... Tira fora aí essa barriga aqui. Sim. Tira esse pedaço, deixa mais reto aqui, ó. E joga isso pra cima, né? Certo? E sobe isso aqui. Deixa mais retinho esse canto só aqui pra não perder esse ângulo aqui, ó. De ataque aqui. Sim, sim. A gente vai subir ele, então praticamente vai subir esse vão todo aqui, ó. Certo? O para-choque vai ficar... Essa peça... Essa base aqui vai ficar nessa altura aqui, ó. Olha lá. Didi, você acha que vai dar certo isso aí? Se você medir aqui, ó... Se o cara for profissional, o Didi falou. Se você medir aqui... Olha aqui, ó. É, exatamente o que a gente tem que tirar. O que a gente tem que tirar. É. Certo? Então tá bom. Explicado. Agora, Didi, eu preciso de uma fita crepe pra sua ajuda pra gente subir o carro. A gente já sabe pra gente marcar aqui. Certo? A gente sobe o carro pra gente ter o alinhamento a nível do olho. Certo. Pra não ficar trabalhando deitado no chão. Não, agora a gente precisa medir aqui, ó. Vem cá, Didi. Deixa eu arrumar o carro. Eu vou deixar a câmera aqui, ó. E a gente vai fazendo... Aqui, ó. Ô, Gui. Hã? Pode ver aqui, ó. A minha fita crepe tá certinho na linha onde vai ser o corte aqui, ó. Certo. O corte vai ser aqui. Então esse pedaço aqui da fita crepe é que praticamente vai sair aqui, ó. Sim. Você não tem a caneta... Você não tem a caneta de ponta porosa, não, né? Caneta o quê? De ponta porosa. Aquelas... Caneta, eu vou ver. Eu acho que tem. Aquela de reto projetor fininha. Acho que tem. O que é isso daí, Andrei? Aqui é um marcador pra você fazer transferência de medidas ou ângulos. Tá? Ou curvas. No caso aqui, eu ponho aqui. Venho aqui, tiro a medida daqui. Certo? Tem a medida calibrada aqui. Aqui pode pôr um lápis, pode pôr a ponta cega, pode pôr a caneta de docu. Travou aí na medida. Travou aí na medida, tá? Você joga pro outro lado. Vem pra cá, pro outro lado, ó. Olha lá. Tem a medida. Isso daqui, pessoal, a gente usa muito, principalmente pra fazer o vinco de paralama, ó. Aqui, ó. Vinco de paralama, de vão de roda. É muito usual. E o Andrei fez esse daqui ainda... Na 3D. Na 3D e, ó, caracterizado ainda a Tony Mac. E estamos usando aqui no para-choque do TT. Só acredito que vai ficar bom por causa da ferramenta, hein? Antes de mais nada, colocar sempre os EPIs de segurança. Ó, segurança, luvas e fibra é fogo. E agora vamos cortar, né? A ferramenta aqui que a gente está utilizando é uma serra tico-tico pneumática que veio lá da loja do mecânico, ó. Inclusive, vou deixar aqui embaixo o link pra vocês dessa ferramenta e de todas as outras. E também o cupom de desconto da Tony Mac. Ó como é prática. A tico-tico pneumática, ó. Sei não, hein? Porque até então eu tinha um para-choque ruim, mas eu tinha. Agora eu acho que eu vou perder o para-choque. Ó, tiramos o front-leap do para-choque. É o que mais pegava no chão. Eu vou te falar que só assim já ficou melhor, hein, mano? Só assim já dá outra cara o para-choque. Tá inacabado, né? Mas a gente tirou o que mais atrapalhava. Agora eu só não estou entendendo exatamente. Porque agora a gente tem que tirar aqui e jogar isso para cima. E aí E aí E aí Vamos ver. Ó, agora a gente fez a primeira marcação. Agora a gente vai tirar A medida Pela altura que a gente tirou ali do meio do para-choque, ó. O Andrei está conferindo. A gente tirou por cima e vamos tirar por baixo também, ó. Ó lá. Ali mais ou menos, ó. É onde a gente vai ter que cortar. Onde eu já tinha falado. É, onde a gente vai ter que cortar. E a ferramenta do seu Andrei vai... Vai ser a principal Ferramenta que a gente vai ter Para deixar tudo alinhado aí no lugar, hein. Tá me dando uma preocupação, hein. E ele ainda está fazendo aí, ó. Ele está gravando aqui para o canal dele. Para o garagem dos lasanheiros. Então ele tem que fazer E ainda explicar O que ele está fazendo. O Andrei está muito confiante. Quem está desconfiado sou eu só. Vamos ver agora com... Vamos colocar a parte de baixo De volta no lugar Ver se vai... É o que a gente estava imaginando mesmo. Posso tirar essa fita aqui, Andrei? Porque ele tem um vinquinho aqui, ó. Que calhou quase na mesma posição. Só o meio. Agora tem que botar esse meio aqui. Ó, lateralmente já ficou bem diferente, né. Mas eu ainda não estou enxergando Isso daí pronto, não. Não estou enxergando isso daí pronto. Porque agora como é que vai fazer Essa junção daqui para cá? É fácil, Andrei? É laminar por trás. Então bora lá. Vou tirar tudo isso aqui, ó. Esse meio aqui, ó. Então bora lá. Até as peças que a gente tirou daqui também. Depois vai voltar tudo para o lugar. Bora lá. Eu estou desconfiado ainda. Mas estou confiando no Andrei. Por enquanto ainda estou confiando. E agora vai na base da experimentação, né. Vai colocando. Vai vendo o que precisa sair mais. Ó, já deu uma boa mudada, hein. Já deu uma boa mudada. Ah, com o sargento para prender ele no lugar. E a gente vai vendo porque eu acho que ainda tem que tirar um pouco daqui, ó. Dessa peça e do para-choque também. Para ele poder ficar alinhado. Mas subiu bem, hein. Subiu bem. Eu só quero ver a fixação aí agora. Você acha que ele tem que vir aí em cima? Ah, essa base aqui. Essa aqui, ó. Certo. Entendeu? Entendi. Porque eu vou montar ele aqui, ó. Para que eu tenha que tirar esse pedaço depois aqui. Para subir isso daí. Tá bom. Então vai ter que tirar mais ainda nas laterais. É. Na verdade é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Sim. Entendi. Ele vai remontar por cima desse daí. É. Então o que vai dar mais trabalho é aqui nas laterais. É na lateral. Fazer a concordância. Sim. Porque aqui a gente tira aqui, ó. Depois tira aqui, ó. Encaixa um no outro. Encaixa um no outro. Tá. E lamina por trás. Certo? Aí depois tem que citar a concordância da peça aqui, ó. Para fazer o fechamento aí de cima. Fazer o fechamento aqui, ó. E vai ficar bem no centro do... No final do tubo aqui, ó. Sim. Vai ficar metade da pressurização aparecendo e metade escondida aí pra baixo. Muito bom, seu Andrei. Muito bom. Agora eu tô levando uma ferra. Tá bom esse tempo, ó. Agora eu tô levando uma ferra aqui. Aí o Didi foi buscar uns. A gente chama de sargento, né? Usa pra infinidade de coisa. E esses aqui é os da Forte G também. Vou deixar o link aí embaixo pra galera. Aqui, ó. Aí, ó. É os da Forte G também. Não, não. Não pode. É montado. É montado. É montado. É montado. É montado. E daí, eu tô vendo que o quebra-cabeça tá ficando um pouco complicado. Esse era desse lado mesmo? Era, né? É. Porque, na verdade, ó. Aqui, eu vou fazer um drama pro final, tá? Ó. Aqui o vinco não tá batendo com esse daqui. Aqui a peça que a gente cortou, na verdade, falta um pedaço aqui. E a gente não tem a subida. Onde mais? Aqui também a parte que a gente cortou tá maior. Ô, Andrei, você tem... Ó, peraí. Deixa eu colocar o Mickey em você aqui. Ô, Andrei, você tem certeza que você sabe o que você tá fazendo aí, Andrei? Olha, eu tinha. Até agora, há pouco tempo, eu tinha. Agora, eu tô na minha dúvida também. Mas vamos lá, que no final tudo dá certo. No final tudo dá certo. Você vê, o cara falou aquela palavra de confiança, né? Tipo, você tem... Você sabe o que você tá fazendo? Eu sabia. Agora, não sei mais. Tô ficando preocupado, porque até então, eu tinha um para-choque. E agora, pra onde eu olho, eu vejo que a gente tem um problema. Será que a gente vai ter esse para-choque aí de volta? Vai ter sim de volta. Vai ter de volta? Vai ter de volta. Vai ter. O principal já tá ajustado. Diri, você tá confiando, Diri? É, vamos esperar o final da coisa. É, vamos esperar o final da coisa. Vamos descer o carro? É um tal de sobe e desce carro e atinha a linha aqui, tira a linha ali. E, meu, eu vou te falar, faz muito tempo que a gente não mexe com fibra. A gente fazia muito troller no começo dos anos 2000. Tinha uma concessionária aqui do lado. E é chato, eu mexer com fibra é chato. Eu sei que dá pra moldar tudo o que a gente precisa, mas é chato demais. Vamos ver. É que não vai dar pra descer tudo. Quer inverter o sargento ou não? Quer inverter o sargento ou não? Só encostar, não precisa descer a força. Vou falar que o Andrei chegou cheio de confiança agora. Ele tá meio perdido, dá pra ver. Vocês não acham, não? Só encostar o primeiro. Andrei, meu, eu vou te falar. Tchau, tchau.